Olá, é um amigo que vai assistir esse vídeo. Esse vai ser o terceiro vídeo da minha série de vídeos de recomendações, onde eu falo um pouco dos materiais que eu vejo por aí, que eu tomo como influência para esse canal que eu uso para falar com vocês. E bom, nesse terceiro vídeo de recomendações, eu quero deixar recomendado para vocês uma mídia que eu curto muito, uma das poucas mídias independentes que, a meu ver, continua independente, que é o jornal A Nova Democracia. É, naquelas, né? Muitas eram as mídias independentes que eu recomendaram, principalmente de junho de 2013 para cá. Só que, infelizmente, a maioria das mídias independentes ou minguaram, ou pararam suas atividades, por motivos que eu desconheço, e outras acabaram cooptadas por partidos. Infelizmente, tinha muita mídia que eu confiava, que acabou ou cooptada por partidos de esquerda ou por partidos de direita, ou acabou minguando mesmo, porque não é fácil manter uma mídia independente. É algumas mídias independentes que eu conheço. O pessoal parou as atividades porque não conseguia se manter, porque não aceitaram se vender. Mas, felizmente, algumas delas, que é o caso do jornal A Nova Democracia, conseguiu se manter até agora, sem se vender. Eles estão com uma audiência boa, estão sempre postando material, estão sempre falando das coisas que precisam ser faladas, e até agora não se venderam a nenhum partido. Então, assim, é uma mídia que eu bato palma, eu tiro o chapéu. Se eu tivesse usando o meu costumeiro chapéu aqui nesse vídeo agora, eu tiraria o chapéu. Mas, enfim, o jornal A Nova Democracia é uma das poucas mídias ainda em que eu confio. É o que sobrou das mídias independentes das manifestações de junho pra cá. E por isso eu recomendo muito. Até porque muitas das ideias que eu posto e que eu trabalho nesse vídeo, quer dizer, no meu canal, muitas dessas ideias têm influência da Nova Democracia. Por isso eu recomendo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da página do Facebook da Nova Democracia. Assim como outros links que eles tenham pra... o link do próprio site dele, se eu achar o link, que eu vou postar também do canal no YouTube deles. Então, é... Deem uma olhada porque... Como eu disse, é uma das poucas mídias que eu ainda confio. Beleza? Eu sou Vinícius Duarte. Falo da Desconstruindo Ideias. Não deixem de dar joinha na minha página Desconstruindo Ideias e no canal no mesmo nome. Vou deixar também o link aqui na descrição. Beleza? Tchau.